Ele tem apenas 3 meses de vida e pouco mais de 60 centímetros, mas é a grande atração do zoológico de Viena. O mais novo bebê panda da cidade, nascido no dia 14 de agosto, recebeu nesta quinta-feira o nome de Fubal, ou Leopardo Feliz, em mandarim. Este é o terceiro nascimento de panda em seis anos no zoológico de Viena, o único da Europa, onde estes animais se reproduzem naturalmente, sem inseminação artificial. O Leopardo Feliz é irmão de outros dois pandas nascidos no mesmo zoológico, o Dragão Feliz e o Tigre Feliz, que foram devolvidos à China. De acordo com a tradição chinesa, os ursos só recebem o nome depois de 100 dias de nascidos. A cerimônia de batismo do animal vai ser realizada no próximo domingo.